Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fulinho e vamos pra mais um vídeo Mais um vídeo das aventuras de Gabriel E hoje, eu acho, que dessa vez é a última Porque ontem nós gravamos e eu fui trollado por eu mesmo E acabou não indo para o último, ok? E o que eu fiz aqui de diferente, ok? Eu larguei a FK e catei as rações de montaria E deixei ela no máximo possível aqui, ó Quando é que é o máximo, Gabriel? Quando o valor inicial se iguala ao valor final, ok? Provavelmente, se vocês tiverem a montaria e se os dois valores não forem iguais Provavelmente é porque a sua ração não está full ainda, ok? Gabriel, e onde eu posso pegar as rações? Muito simples, pessoal Vocês podem ir para qualquer mapa do cemitério, ok? Que são os mapas da sombra Ou então, para o mapa das sete fantasias Que no caso são os mapas de level 110 Ah, mas Gabriel, mas como é que eu vou parar no level 110 se eu sou level 50? Bom, se você tiver qualquer montaria que tenha transmissão do vazio Basta você se teleportar para lá, ok? Bom, agora vamos lá O que nós podemos fazer aqui para a gente pegar 2K de ataque, ok? E uma dessas opções que me veio à cabeça Foi uma coisa que eu já estava querendo fazer há algum tempo Porém, eu estava adiando porque é uma coisa um pouco Como eu posso dizer, um pouco chata, ok? Mas dá uma contribuição Mas primeiro, a gente vai gastar isso aqui Nós juntamos 3 Ou não é aconselhado você usar de pouquinho em pouquinho? É bom você juntar um montão, tá? Mas eu estou gastando aqui um pouquinho por dia Vai que eu dou sorte Aqui já foi Juntamos mais uma quantidadezinha aqui minúscula de energia 631 Deixa eu ver o que mais temos aqui para fazer Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, tá Logo depois que vocês passam do level 60 Vocês desbloqueiam aqui a alma divina, ok? Só que vocês precisam evoluir a alma divina um pouco Para vocês colocarem equipes A não ser que Vocês compram o set Apolo E exige nível 1 Então a gente vai lá Eu nem tinha pensado isso naquele dia Se eu tivesse pensado, de repente Eu não teria que ter feito mais um vídeo Das aventuras de Gabriel Mas vamos lá então Vamos comprar aqui primeiro Dinheiro para a gente não é problema Por enquanto Então nós vamos comprar os itens que se necessita Vamos lá Eu vou comprar um de cada Já vou jogando aqui Não vou encantar ele por enquanto Mas É só para aumentar um pouquinho só o atributo Ok? Só para falar que não tem nada aqui Agora vai ter Um amuleto Não menos importante O anel E tem também O escudo Aqui Olha, fica um pouco mais pobre O escudo Está aqui Ok? E agora o anel O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma encantada nele Deixa eu ver aqui Olha, vamos usar os roxos aqui Que a gente tem uma quantidade considerável de roxo Ok? Vamos lá 100% está bom pra caramba Vamos ver até quando vai Vai só até mais 10 Mais 11 Tem que matar mais uma vez? Mais 12 Pronto Vamos dar um outro alto aqui Entrou o cristal inferior Pronto Outro alto aqui Entrou o cristal do dragão normal Será que vai de novo? Eita, foi Ela tem cristal do dragão ainda? Não, só tem 3 Bom, ficou mais 16 Vamos jogar pra lá E vamos ver aqui Ah, mano Você é louco Olha isso, cara Olha isso, mano Que sacanagem Ficou no 299.690 Vai ser muita sacanagem Tá, mas vamos lá Vamos seguir o plano Que eu estava pensando aqui Em fazer pra vocês É... Eu fiz uma missão Exterminador do futuro Acho que é essa O nome da missão Onde você tem que matar Todos os bosses Globais E você vai lá E troca por uma recompensa Tá Se vocês querem saber Onde fica essa missão Ela fica aqui na Rona Aventureira Não Muda de mapa Não mudou Isso é muito errado Vamos lá aqui Voltar Vocês vão vir aqui Na Rona Aventureira E ela vai ser Uma das missões Que vão estar aqui Se eu não me engano É Exterminador mesmo Exterminador do futuro Alguma coisa com Exterminador O que a gente vai fazer? Não vai pra cá Senão tu vai entrar no Teleport de novo Nós vamos vir aqui Em Domador Ok Eu tenho algumas Seu pai isso aqui Eu acho que vai Não foi Que bosta Tá, não tem problema não Vocês vão vir Ah, eu abri o negócio lá Esqueci Aqui a armada de pet Eu já coloquei A quantidade de pet Aqui E como eu estou com A quantidade de mórfico O que eu vou fazer? Eu vou estar entrando No domador Domar animal de estimação Se eu não me engano A última vez que eu vim aqui Foi pra domar pet De 30 e 40 Então agora A gente vai domar Os pets de level 50 Ok Primeiro eu vou dar Uma olhada aqui 50 50 Tem dois tipos de pet Será que tem mais tipos? Ente, ente Lobisomem Já vi Deixa eu ver se tem mais Algum outro tipo de pet Aqui Tem mais um aqui Esse aqui é que level 50 Tá Então são três tipos Deixa eu só confirmar Aqui do outro lado Se são três tipos De nível 50 É, são isso mesmo Aqui são três pets De nível 50 Ok Então a gente vai vir Aqui no NPC Troca Domar Pet level 50 Vamos comprar uns 20 Tá bom Vamos colocar aqui Não, um atalho Aqui direitinho E agora nós vamos domar Se eu clicar Pra domar Assim direto Clicar e pum Provavelmente não vai A não ser que eu dê muita sorte Não deu O que que eu faço Se eu der uma porrada nele Opa, pera aí Eu mato ele de HK Então pra isso não acontecer O que que eu vou fazer Eu vou clicar bem perto do bicho Eu no meu caso Que sou guarda Ok No teu caso Se você não for guarda É só usar Você tirar todo o seu equipamento E ir tentando pegar o bichinho Então Enquanto ele toma dano aqui Eu não posso usar outras magias Porque senão Eu vou dar HK nele Ok Então só esperar Ele perder um pouco de vida Acho que já foram todas Não vai transformar de novo Deixa eu vir pra cá Ó, pronto Mais um danozinho Quanto menos vidas ele tiver Menos vidas ele tiver Existe uma maior chance De você estar Pegando ele Ok Vou deixar ele tomar um pouco mais de dano Vamos tentar aqui Vamos ver se já vai Ó, ainda não vai Ele tem que tomar mais dano Aqui Ó, vamos lá então Pensamento positivo Tá quase chegando na metade da barrinha Vamos ver se ele perde um pouco mais de dano Mais de vida Perdão Vamos tentar de novo Não foi ainda Então ele precisa tomar mais dano Vamos lá usar de novo Use magias que não É, ela O dano dela Não é baseado Tipo assim, ó Deixa eu explicar Essa magia aqui por exemplo Ela dá O ataque aumentado em 27% Do meu ataque Ok Mais 320 Então vai ser 27% do meu dano Mais 320 Se eu usar isso aqui no ente O ente morre Ok Já essa armadilha Armadilha murchadora aqui Ela Ela deixa bem específico O inimigo perde 239 de PS A cada 3 segundos Significa aqui Que é exatamente Esse valor que ele vai perder E não Uma porcentagem em cima Do meu dano Ok Vamos lá ver se pega agora Não pegou Precisa de mais um pouquinho Já passou bem da metade Ok Isso aqui é um jogo Bem de paciência Ok Bem de paciência mesmo Porém Porém Acaba sendo um efetivo rápido Para você aumentar O seu ataque Ok Eu estou fazendo isso agora Mas já era Seguido o level Entendeu Porque Nos pets aqui Para você domar Tem 10 20 30 40 50 60 70 80 Ok Cada um deles Você vai pegar Uma quantidade de pets E essa quantidade de pets Vai ser o suficiente Para suprir As aberturas Que você tem no pet Ó Pegamos aqui Agora ó Vamos jogar aqui Pegamos essa coisa Bonita aqui E vamos morfar Ó Pede pouquíssimo Dois cristais morfios Para morfar Então a gente Vamos lá Viu? E pronto E foi Virou o pet verde Joga para cá Ok Viu como que é simples Tá Agora vamos pegar outra Ainda tem algumas barras aqui Agora vamos aqui Para o lobisomem E é um trabalho Um pouco chato Mas Funciona Provavelmente A gente já até bateu Nossa meta Ó 300k Porém A gente ainda tem Algumas aberturas Nos pets Ok ó Ainda tem bastante coisa Aqui ainda Com os dois de hoje Já vem até aqui No caso de level 50 Vamos lá usar de novo Pronto É um pouco demorado Mas essa é mais ou menos A vibe Para você ter um Conseguir um pouco mais De ataque Ok Realizando Sem Sem fazer assim Nada de um esforço Muito exagerado Ok É uma coisa que vai Ser suficiente Para você pegar Aí Você que está começando Está level 50 Está começando agora A pegar um Um 7 Apollo Um negócio Tem um filho da puta De um cachorro latindo Pra caralho Aqui Entendeu É por isso que esses cachorros morrem Estou brincando Não faça isso não Crianças Deixa eles latirem Então O que acontece É basicamente isso Você vai pegar Esses bichinhos Ok E vai Morfar eles Tá Provavelmente O cristal morf Existe muito mais barato No servidor de vocês Do que no meu Para o meu ser novo E ter tido muito Evento de gold O pessoal está passando Um pouco do limite Vendendo por preços Exorbitantes Então Eu não vou Ficar comprando Um bagulho Que é ridiculamente barato Por um preço Ridiculamente caro Só porque teve evento Prefiro ficar com dinheiro Aqui Em algum determinado momento Quando eles se cansarem E botarem um preço mais baixo Ok Bom Aqui ó Está quase lá Vamos usar aqui agora Não foi Mas ele está com bem pouquinho Se eu usar mais um Aqui é capaz dele morrer Então eu vou tentar Mais uma vez Não foi Está com bem pouquinho A vida Não está indo Então eu vou usar Mais uma vez E vou arriscar Tentar domar ele Enquanto ele Torcer para ele não morrer Não foi Não morre Não morre Não morre Não morre Ah foi Viu Peguei Agora que eu peguei ele Vou morfar Ó Dois mórficos só Pronto Peguei mais um E a gente joga para cá Ok E agora a gente aumentou Mais um pouquinho Espera que está Tem um negócio ativo aqui Vai desligar Desligou Ó Aumentou Razoavelmente nada Mas No geral Não vai por mim Na parte geral Aumenta alguma coisa assim Ok Bom gente Esse é o conceito Ok É só vocês seguirem Eu não vou fazer tudo agora Senão o vídeo vai ficar gigantesco Então a gente vai voltar aqui Para a clareira E Deixa eu ver aqui Se tem mais Eu deixei alguma coisa Para trás Que era para fazer Não Acho que não Era só isso mesmo Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ok Esse foi o final da temporada As aventuras de Gabriel Mais para frente agora Eu vou estar fazendo Uma nova temporada Provavelmente Como as crônicas De Gabriel Então É só Fiquem atentos ao canal Tá bom Agora A partir da Da próxima semana A partir de segunda-feira Sem falta Já começa Uma nova série No canal Então Se inscrevam Se inscrevam Deem like Ok E deixem suas opiniões Sobre essa primeira temporada O que que faltou O que que não faltou O que que vocês não sabiam O que que vocês descobriram Se foi legal Se não foi Então gente Comentem Deixem seu like E se inscrevam Lembrando que a nossa meta É de 300 inscritos Até o final do ano E 10 milhões Oh 10 milhões Meu Deus 10 mil visualização Ok Muito obrigado Por me assistirem até aqui Tá sendo muito legal Essa nossa parceria Vocês me ajudam Eu ajudo vocês Valeu galerinha Partiu Fui